Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal mais um gameplay aí de 007, o mundo não é o bastante, vamos lá então mais um guia. Eu vi o Renard na cabeça, mas ele sobreviveu e agora é de volta para a revenge. Nós anteciparamos que o próximo objetivo será a Electra King. Ela está planejando uma viagem para as montanhas de Corcas para examinar seu pai de óleo. Sua missão é escutar a Electra na ponta e proteger ela do perigo. Quem jogou aí 007, o mundo não é o bastante. Teve aí o privilégio de acompanhar as cenas dos filmes também dentro do jogo. Um diferencial aí, na minha opinião, para este jogo aí, muito interessante. Essas cenas aí na época que o jogo foi lançado, era muito legal de assistir isso aí. Então tá aí. E aí começam a aparecer as visitas. Umas visitas nada agradáveis. Então a nossa missão vai ter que derrubar esses parapentes aí, né? E também alguns inimigos No chão também. Aí a gente começa aí já com Com o primeiro parapente aí no ar para a gente derrubar. Bom pessoal, aqui a dica por enquanto é você Lógico, né? Que você vai fazer isso, mas é derrubar esses carinhas aqui primeiro. Isso é uma coisa bem óbvia. Tá ali em cima Bem pequenininho, dá para ver, mas Dá para derrubar ele daqui mesmo lá. Consegui derrubar ele. Com a mira um pouco mais precisa aí, né? Com a configuração que dá para fazer aí no Duck Station Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando como Deixar a mira mais precisa No ar já é mais difícil, né? O certo é você Saber mais ou menos um ponto Onde ele vai passar ali Ficar segurando a mira E a hora que ele passar na mira Aí eu fui fazer isso E vi que estava descarregado ali Agora ó Eu já derrubei ele Só que fiquei meio na dúvida Porque as vezes você não derruba, né? Ele fica meio voando ali ainda Aí eu esperei um pouquinho Aí que ficam algumas armas no chão Algumas armas úteis, né? Inclusive essa AR-36 aí Eu acho que eu vou trocar por ela Deixa eu ver aqui Ah, eu troquei por ela Aqui pessoal O segredo para você descer essa montanha aqui É não se preocupar com os inimigos Tá? Pelo menos os inimigos aqui da montanha Muito melhor você ignorar ele Dá para fazer isso, né? Ó, repara que ali vai ter um Já vou descer para a esquerda ali, ó Às vezes dá para você descer Sem que eles te acertem Ele acertou um tiro em mim, né? Mas várias vezes eu consegui descer Sem que eles me acertassem ali Só que lá embaixo Daí eu morri Deu um pouquinho de trabalho também Até eu pegar as manhas, né? Para passar E lá embaixo tem alguns macetes também Esse aqui também Você pode ignorar ele Agora aqui o macete A hora que você chegar ali na Electra Você vê que ela vai sair correndo, ó Aí você volta para trás Fecha um pouco o ângulo ali, né? Aí nesse momento, ó Repare que o parapente Já foi acionado o motor ali Você vai saber que ele já vai estar voando ali, ó Primeiro mata os inimigos, né? E depois você mira num ponto ali Onde o parapente vai passar Espera Porque se você ficar tentando perseguir o parapente ali com a mira Você vai perder tempo só Vai ficar frustrado Às vezes vai ficar sem bala Então é melhor você esperar num ponto Esperar ele passar Tá? Ó, ali eu errei Vamos ver se eu acerto agora Ó, ali eu acertei um Já ficou Ali tem que acertar pelo menos dois tiros para derrubar ele Agora a gente vai esperar ele novamente passar Repare que ele passou muito por baixo Eu baixei um pouco a mira ali, ó Aí vamos aguardar ele esperar um pouquinho Ele passar, né? Eu errei Eu fiz a proeza de errar duas vezes Como é que pode? Agora vai Ó, bem na hora que eu ia acertar Esqueci de recarregar o negócio ali Beleza, na hora que ele passou agora Agora aqui vocês vão avançar um pouquinho Mas pouca coisa, tá? E tomando cuidado que às vezes aparece algum inimigo ali para trás Avança um pouquinho Na hora que o parapente acionar o motor Vocês voltam para trás Não avance ali Senão vai chuviscar de inimigo Tá? Aí vai E agora acertei primeiro E aquele mesmo esquema De você parar a mira ali e esperar ele passar Espera ele passar novamente ali Pronto, ó Pronto, ó Esse foi mais Foi mais prático E olhando ali para trás, né? E vai um pouquinho para frente Olha só Hora que o parapente acionar o motor Você volta para trás Tá? Agora que apareceu os inimigos ali para trás Vamos lá Poderia acionar a mira ali E matar com mais facilidade, ó Dei vários tiros ali e errei Beleza Agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema, né? Mirar ali na Onde o parapente vai passar Primeiro eu errei Segundo eu já acertei Mas preciso de dois tiros para derrubar ele aí, ó Missão completa Eu acho que agora tem a cena final também, né? Deixa eu ver aqui Aquela ceninha clássica do filme E vamos ver, então Só explosão para tudo que é lado, hein? Aí eles ficam meio enterrados na neve ali E eu preciso assistir esse filme Eu preciso assistir esse filme, hein? Talvez seja melhor até assistir o filme Para depois continuar o jogo Na verdade a gente deveria ter assistido, né? Ele acalmando ela ali Então tá aí O melhor de você passar as missões As missões são as cenas depois Então tá aí, pessoal Terceiro Terceira missão do jogo Espero que tenha gostado Vamos ficando por aqui Até o próximo E beijo do nego E aí E aí E aí